Por aqui, apenas um honesto brasileiro, por nome, chofé caminhoneiro, no bolso pouco dinheiro, na bagagem saudade de um parceiro, em troca de humilhação, mas com orgulho de ser chofé de caminhão, a estrada é minha casa, a minha cidade se torna apenas mais uma parada, antes eu sonhava, hoje vivo com meus sonhos embaixo do braço, porque o sucesso começa de baixo, para mim e os colegas de profissão. No rádio PX, vou modulando, para espantar a solidão, a cara trocada de marcha, uma nova emoção. Essa profissão, me dá liberdade, de fazer novas amizades, a cada cidade. Na madrugada, o show começa, coloca a touca na cabeça, uma meia nos pés, o som do caminhão no talo, o pensamento na mulher, na boca da sociedade, somos chamados de drogados, arregulados, criticados, desanonizados, mas mesmo assim, eu sou feliz, não importa o que diz, meu diploma é minha habilitação, no meio a tantas profissões, eu falo com orgulho, sou chofé de caminhão. Aos que sonham, em um dia ser como eu, eu digo sem medo de errar, o primeiro passo, se chama tentar, porque toda a realidade, ela um dia foi sonhada. Contigo, meu tempo, cuidar os secretos, cuidar os momentos, abraçá-te, esperá-te, adorá-te. Tchau. Tchau.